Olá pessoas do Youtube, aqui quem fala é o Sword Lange e sejam bem vindos ao oitavo episódio de Mega Man X4 para PC Um jogo que integra a coletânea Mega Man X Legacy Collection No último episódio eu derrotei o Jet Stingray, Web Spider e Cyber Peacock E agora a próxima fase que nós vamos visitar vai ser a fase do querido e amado Slash Beast Para falar a verdade eu posso completar essas fases aqui em qualquer ordem que eu desejar Mas eu estou tentando procurar escolher uma ordem que seja diferente da ordem que eu escolhi para o X Para dar uma pequena variada extra, certo? Então por isso que eu escolhi essa fase aqui especificamente Quando eu chegar no chefe intermediário dessa fase Vou poder matar ele facilmente utilizando meu Hewan Jin Esse aqui é o nome dessa arma mesmo? Hanging Ganking, exatamente É a arma que eu ganhei do Web Spider Ela é uma arma um pouco lenta de utilizar porque o Zero fica meio paralisado por alguns segundos Por alguns instantes antes de soltar o ataque Mas se vocês se atacarem, fizerem um ataque normal e depois atacarem Ele solta mais rápido esse ataque Então é uma dica que eu dou para vocês Em vez de utilizar o ataque diretamente Utilizem como uma sequência do combo normal do Zero Assim vocês podem lançar o ataque mais rapidamente É a dica que eu dou a vocês Morra, desgraçados Opa Pronto, consegui matar ele a tempo Antes que meu período de invencibilidade fosse embora Olha só, esse meu ataque diretório fica muito mais fácil matar os inimigos voadores Porque eu não preciso mais mirar meu ataque diretamente Pronto Opa, cuidado com o Kamehameha aleatório E agora vamos para o chefe intermediário finalmente Que é o que realmente importa aqui O grande desafio que está à minha espera Ou seja, eu vou utilizar uma estratégia muito semelhante ao que o X utilizou Que é utilizar o poder do fogo Só que o X precisava utilizar o poder do fogo versão carregada E o Zero pode usar o poder do fogo versão normal que já serve Vamos matar todo mundo aqui Morram Vai conseguir matar todo mundo Pronto Ele tem um pouco mais de dano do que o normal Já que eu tive que me colocar em risco Mas deu tudo certo E agora a segunda parte Aqui também é muito simples O Hurt tem que nessa fase estar em plena vista do jogador Não tem como errar A não ser que a pessoa seja muito Songamonga Para não perceber que tem um Hurt tem que ir logo no caminho Vamos matar todo mundo no caminho Opa, cuidado com esse cara da Hara de Arma Que isso pode ser perigoso Ai, eu tomo isso aqui para você Ai, Gengeki Aí, consegui Agora cadê a minha Red Arma que eu tanto almejo Ah, aqui está Agora sim eu posso começar a lutar de igual para igual Contra os meus adversários Aliás, acho que uma coisa que vocês não sabem Vocês podem destruir os vagões aqui, ó Se vocês quiserem Como eu estou fazendo aqui, ó Só vocês atacarem o vagão que ele será destruído automaticamente Ou não Agora cadê mais inimigos? Não tem, certo? Só tem que tomar cuidado que se eu levar dano demais Minha Red Arma será destruída E nesse jogo A Red Arma não tem um medidor de life Então é meio que um machômetro Quanto de energia ela ainda tem restante Porque no Mega Man X3 as Red Armas tinham um life Mas se bem que isso aqui é um retorno Ao que aconteceu no Mega Man X1 Que também as Red Armas não tinham Barra de life, salvo engano Ou será que tinham? Sei lá, já faz tanto tempo que eu joguei esse jogo Que eu já estou até esquecido Toma isso, camarada Não se atreva A se meter comigo Pronto Estou quase no chefão, pessoal Não temam Aliás, uma coisa que vocês percebem É que Esse Hakohoha, que é essa habilidade bem aqui Eu posso recuperar a energia dessa arma Só bastando eu pegando energia normal De recuperação de vida Essa minha barra de energia de arma também é beneficiada Acho que é a única exceção que o jogo concede para esse aspecto Ou seja, o meu Hakohoha pode ser recuperado Tanto com recuperadores de arma Quanto com recuperadores de vida Acho que eles fizeram isso Para que o jogador tenha mais chances De utilizar essa habilidade Contra os inimigos E o Beast fala Você se atreve a atacar a minha unidade? Eu vou gostar de lutar contra você Melhor, eu vou curtir Lutar contra você Você vai atacar ele Na verdade, o ponto fraco dele Seria tecnicamente o Hagen Gek Só que é um ataque meio lento Então não sei se vale a pena Investir nisso contra ele Tanto é que quando eu tiver o Boss Rush Posteriormente Eu acho que eu não vou usar os pontos fracos dos chefões Com algumas exceções Como por exemplo o Cyber Peacock Mas esse aqui por exemplo Onde o Hagen Gek É uma arma muito flenta Opa, cuidado com As investidas perigosas dele Cuidado também com esse negocinho aí Que ele faz na gente Opa Perigo, perigo Quando ele faz essa postura Porque ele quer fazer Ele quer Morder o meu pescoço Exatamente Mas eu não vou permitir isso Porque do nada você vira um vampiro Que gosta de morder pescoço Tome isso Cuidado, cuidado, cuidado Ah Nada disso seu vampiro Seu vampiro aleatório Pronto Agora sim ele morreu Ele é um vampiro improvisado Quando ele está em modo desespero Mas enfim Venci mais um chefe Vamos agora para o próximo Yeah Você aprendeu Shipuga Que essa aqui é uma das habilidades mais Inúteis do jogo Porque exige que vocês façam um dash E depois apertem o botão triângulo Só que eu acho que São poucas as oportunidades Que vocês vão ter De utilizar essa habilidade De maneira eficiente Geralmente é mais rápido Matar os inimigos Utilizando outros meios Até a espadinha normal do Zero É melhor Do que esse Shipuga Então mais uma coisa Só para aumentar o número De armas que o Zero ganha E agora nós vamos na Air Force Aqui nós vamos enfrentar O Storm Hour E até interessante Porque o ponto fraco dele É o meu Hakuho Que é aquela Aquela aura Que eu solto no chão E pega todos os inimigos da tela Só que eu não vou usar ponto fraco Como você já sabe Beleza Sigamos em frente Vou ignorar esse cara aqui Ou não Uou Quem mandou me atacar Também vocês já conhecem Essa parte da fase Eu acho que dessa vez Eu vou ser um pouco mais agressivo Eu não vou ficar flutuando Eu vou ficar usando o dash Que é mais rápido Atravessar a fase dessa forma Vamos subir aqui Com todo o cuidado E todo o temor do mundo Beleza E atenção Que já estamos próximos De chegar No Hurt Tank Façam um dash rapidamente Porque se vocês demorarem demais A plataforma será destruída E vocês não terão mais a chance De obter o Hurt Tank Isso é uma coisa Que já aconteceu comigo De fato Quando eu ainda era iniciante No jogo Porque geralmente Quem é iniciante Gosta de avançar Nas fases com Mais cautela Mais devagarmente De maneira mais devagar Só que aquele Hurt Tank Exige Pensamento rápido Que é totalmente O contrário Do que um jogador Iniciante Estaria pensando Pensando naquele momento Às vezes Segurança é mais importante Do que a velocidade Eu já estou quase explodindo Não Eu estou explodindo Isso não é justo Explosões não são Justas para o Zero Eu acho que eu levei Dando demais Com a minha Ride Armor E acabou Que ela foi destruída Eu resolvi Adotar uma Postura mais agressiva Agora sigo em frente Lembrando que Como a gente está jogando Com o Zero A gente não pode Alcançar aquela Cavidade Que tem Entre uma Entre o corredor De espinhos Também não é Nem necessário Fazer isso Porque lá em cima Não tem nada Do meu interesse Então Sigamos em frente Bola pra frente E esse próximo chefão Aqui Eu vou usar Exatamente a mesma Estratégia Que eu utilizei Quando eu estava Usando o X Quando aparecer o olho Utilize o ataque do fogo Toma isso camarada Pronto Só que no caso do X Ele conseguia derrotar Esse olho Com um ataque só No caso do Zero Precisa de três ataques Mas Mesmo assim Uma grande vantagem Se comparado aos Meios tradicionais E agora Vamos enfrentar o Storm Hour Ele fala o seguinte Por que que você Vocês julgam Que nós somos Mavericks Espere Pare com Esse golpe Não Nós Nós Temos uma Justificativa Pra fazer isso Ou seja Fica a dúvida Se eles realmente São Mavericks Ou não Porque na verdade Pessoal Mega Man X4 Levanta várias Questões interessantes Sobre o fator De quem é que deve Ter o poder De definir Quem é Maverick E quem não é Eles chegaram a levantar Essa questão Mas não chegaram a desenvolver Completamente Porque depois eles retornam Nesse aspecto No Mega Man X8 Mas era um aspecto Que eles poderiam Eles poderiam explorar Bastante Na série Mega Man X Eles explorarem o fator De que talvez Os Maverick Hunters Seja uma organização Corrupta Ou então Uma organização Que é Controlada pelos humanos De maneira Não republicana Digamos assim E talvez assim Justificasse o fato De que alguns Repplers Se tornam Mavericks Ou seja Mavericks Como se fossem Dissidentes Da ordem Normal das coisas Não porque eles Foram infectados Pelo vírus Do Sigma Mas porque eles Se insurgiram Contra o sistema Bem que a série X Poderia trilhar Desenvolver a sua história Por esse rumo Mas eu acho Que eles preferiram Investir Nas tretas Do passado do Zero Nas tretas proféticas Que o passado dele Condena ele A cometer Mas tudo bem Vamos agora Salvar o jogo Mais uma vez E vamos para A última fase De Maverick Que no caso Vai ser a fase Do Frost Walrus Frost Good Frost Frost Walrus Você pode usar o pulo duplo para chegar aqui em cima mais facilmente e pegar os recuperadores de vida. Percebam que minha espada ficou com uma cor diferente? Isso é em decorrência de eu ter derrotado o Storm Hour. Quando a espada de vocês fica roxa, não quer dizer que vocês ficaram mais fortes. Isso significa que agora a espada do zero pode repelir os projetos dos inimigos. Então minha espada ganhou uma característica defensiva. Não apenas agora eu posso atacar os inimigos, mas posso destruir os projetos que eles atiram em mim. Aliás, eu peguei o Hurt Tank, como vocês puderam perceber, como ficou bem óbvio. E agora chegamos em frente, rumo ao infinito. Também acho que a espada do zero ficou bem mais maneira nessa cor. Já estava ficando meio enjoado de uma espada verde. Pelo menos assim ficou um aspecto mais maligno. Já que existem algumas tretas envolvendo o passado do zero. Aí aqui está o nosso X-Tank. No caso você tem que usar o pulo duplo aqui para poder pegá-lo. Yeah! Cuidado. Pegue mais um recuperador aqui e vamos seguindo em frente. O chefe intermediário dessa fase também eu vou usar a arma do fogo. Essa arma do fogo do jogo realmente é uma coisa muito multiuso. Ela é utilizada em vários momentos diferentes para salvar a nossa pele de maiores tretas. Estamos seguindo por aqui. E vamos derrotar esse chefe intermediário facilmente com nossas armas principais. O problema é que toda hora ele fica fechando os seus bracinhos e impedindo que eu consiga matar ele rapidamente. Mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Pronto. Três ataques foram suficientes. De maneira muito semelhante ao chefe intermediário da fase do Storm Hour. Beleza. Vamos agora usar o Hakohoha por aqui para destruir todos os gelos. Todos os gelitos. Só que vocês já sabem. Vocês devem se manter na parte superior dessa fase aqui. Porque assim vocês pegam logo o weapon tank e não se envolvem em travessias desnecessárias. Ó. Vão sempre por cima. É a dica que eu dou para vocês. Destruam todo mundo que se atrever a se colocar no caminho de vocês. Podem até usar a arma do fogo para destruir isso aqui mais facilmente. Só que de vez em quando tem umas bombas dentro do gelo. Isso pode atrapalhar vocês um pouquinho. E aqui está o weapon tank. Pronto. Vamos agora indo em direção ao chefão. Destruam logo esse Sidney antes que ele solte o ataque congelante dele. Senão as coisas vão ficar mais complicadas para vocês. Eu já até expliquei para vocês. Quando aparecer esse Sidney é porque ele quer carregar um ataque especial que torna todos os arredores dele em um local congelado. Então o chão vai ficar escorregadio. Vão aparecer alguns estalactites. Que podem nos atrapalhar e etc e tal. Aqui vai aparecer o último Sidney, certo? Talvez eu possa usar o Hakohoha ou não. Ou... Não consegui matar ele a tempo. Mas... Tudo bem. Eu tentei. E agora vamos enfrentar o... Frost Walrus. E o ponto fraco dele é o fogo. Mas eu não vou usar esse ponto fraco. Eu vou matar ele com honra e dignidade. Que não deve ser uma coisa muito difícil. Ele vai dizer o seguinte. O que essa criança loira está fazendo aqui? Eu não tenho tempo para você, Junior. Ei! Cala a boca e vamos logo lutar. Então é assim. Vamos logo começar com isso. Realmente, esse Frost Walrus pensa que ele é o tiozão. O tiozão do pavê. Então vamos aqui enfrentar ele rapidamente, utilizando nossos ataques mais poderosos. Cuidado com essas investidas que ele faz na gente, mas... Com a ajuda do meu dash de parede, eu posso desviar dele com toda a glória. Acho que agora ele vai começar a mudar de estratégia. Ele vai usar ataques mais... Irritantes contra mim. Mas como eu estou usando o meu ataque giratório, eu posso até me proteger contra esses estalactites que aparecem dos céus. Opa! Nada disso, camarada. Olha, ele fez uma investida sem maiores preparações. Mas tudo bem. Ele faleceu. E agora quem é que está faltando? Uh! Será que a gente deve logo ir para a fase... A fase dos... Da Raptor Force? Talvez seja uma boa ideia. E você ganhou... A骸xu Zan... Que é o ataque de gelo que aponta para baixo. Não é um ataque tão útil quanto poderia ser, mas é interessante. A gente tem uma grande variedade de ataques elementais. Só para não dizer que o Zero só sabe utilizar sua espada padrão. E a Iris fala... A Raptor Force está no... Está no porto espacial. Eu tenho que ir. Não, por favor, espere, Zero Eu não quero ver vocês dois lutando novamente Alguém tem que impedir o seu irmão Eu estou saindo Então vamos lá, Spaceport Vamos enfrentar o Coronel Coronel dos Sertões, que vai ser o irmão da Iris Que também é outra coisa que esse jogo não faz muito sentido Para efeitos práticos Por que um robô teria um irmão? Porque os robôs são criados sem nenhuma ligação ancestral com seus antecessores Eu não sei em termos tecnológicos Mas dizer que são irmãos, aí já é demais Morram Aliás, eu não mostrei para vocês esse ataque aqui Um ataque não é muito útil, na minha opinião Muito bem, vamos derrotar todo mundo E não estou me preocupando tanto em levar dano Porque como eu já falei para vocês No finalzinho dessa fase aqui vai ter um recuperador Mas pelo menos eu estou usando esse ataque aqui pelo menos uma vez na vida Para depois vocês não dizerem que eu fui negligente Morram Agora onde está meu recuperador? Vou usar meu Hakohorra aqui Prontinho Vamos agora Perceba que nessa parede tem uma cavidade secreta com um recuperador de vida Beleza E agora vamos enfrentar o Coronel Basicamente é o mesmo esquema de quando vocês enfrentam ele com o X A diferença é que quando ele soltar aquele ataque principal dele Que ele fica no meio da tela e solta as centenas de eletricidade Exige um pouco mais de atenção de vocês Para vocês desviarem daquele ataque com sucesso Já que o Zero não pode flutuar no A como o X Então você tem que fazer um pulo bem mais preciso E o Zero fala Eu não quero lutar Para trás Eu sinto muito Eu não posso permitir que você passe Iris vai ficar triste se ela perder você Não seja tão presunçoso, Zero Guarde isso para depois que você me derrotar Eu vou te mostrar uma presença Agora se prepara Então vamos atacar o Coronel Coronel do Sertão Ou não Cuidado que quando ele sumir Porque ele vai querer reaparecer para atacar vocês E agora vai ser o ataque treta dele O ataque treta Mas se vocês ficarem perto da parede Vocês tem uma boa referência de Quando mais ou menos vocês devem Fazer o pulo para evitar o ataque Claudão Cur ingressa Você está resistindo Com o hör do kilo Prova, causa do pole Teresa Almeiras Próidenta Fora Me Parabatual Prova Clique Dodeller Equipe Ou bear Que Legal não tem mais força dele se ele é bem idiotinha acho que a pior defesa desse coronel é porque ele só sabe atacar com a espada dele se tiver no chão ele nunca ouviu falar de um ataque aéreo e que o mais fácil aqui ataque aéreo olha o zero é muito mais versátil do que o coronel o novo ataque central Não sei o que ele fala exatamente Consegui matar ele Impressionante, Zero Mas é tarde demais O quê? A Repply Force já foi para o espaço Mesmo que eu morra A Repply Force irá viver Coronel Zero Diga para Iris Que o irmão dela morreu feliz Adeus, Zero Coronel E é isso O coronel Do sertão morreu finalmente E agora Vamos voltar para a base dos Hunters E vocês vão perceber que a Iris não vai estar mais lá Porque eu acho que ela ficou muito ressentida Devido a morte do seu irmão Mas ela terá sua vingança no próximo episódio Pessoal Então é isso Até mais e Falou-se 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 Falou-se